Boa noite pra você, agora 6 horas e 51 minutos. E embora muita gente prefira a praia para curtir as férias, quem decidiu ficar e não enfrentar o trânsito nas estradas tem nos shoppings uma boa opção para agradar a criançada. Ninguém por aqui quer enfrentar o sol forte, por isso os shoppings costumam ficar assim, cheios. E os estabelecimentos apostam nos brinquedos para atrair a família toda. Esta piscina chama a atenção dos pequenos. As crianças entram dentro da bolha de plástico para se divertir. Murilo adorou. É bom ficar caindo, assim. Muito bom, eu adoro ir nesse brinquedo. É meu brinquedo favorito. Outra atração no mesmo shopping é esta mini pista de corrida. Os carrinhos são miniaturas iguais aos usados na Fórmula 1. O espaço é inspirado em um autódromo com circuito oval. E com o calor forte, as crianças também aproveitam o passeio para se refrescar. Aqui em Taubaté hoje essa é a melhor opção. Não tem outro lugar assim nesse calor para a gente poder sair, se divertir, tomar um sorvete. Já neste outro shopping de Taubaté, a diversão fica por conta destas pistas de mini-golf que foram montadas aqui no corredor. A atração é de graça e pode ser feita por pessoas de todas as idades. O instrutor ensina a forma correta de segurar o taco e também algumas regras do esporte. É proporcionar às pessoas que ainda não conhecem o golfe, de ter esse primeiro contato com a manualidade, aprender como que joga, as técnicas, as regras, um pouco da história desse esporte que veio no Brasil a partir de 1901. A ideia é embocar as bolas no menor número de tacadas possíveis. Aqui nesse espaço são nove buracos. Em os campos de golfe existem campos com nove e com dezoito buracos. E ninguém sossega até acertar. Muito, muito difícil. E quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave nesta manhã, após um acidente no quilômetro 39 da rodovia Oswaldo Cruz, próxima à cidade de São Luís do Paraitinga. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um veículo foi fazer uma ultrapassagem em local proibido e bateu em um caminhão que estava estacionado. E continua o impasse entre a GM e o Sindicato dos Metalúrgicos, quanto à demissão de mais de mil funcionários no ano passado. Dentro desse total, a GM deverá reavaliar a demissão de 687 metalúrgicos. Entre eles estão, segundo o sindicato, pessoas que não poderiam ser demitidas por serem portadoras de doença ocupacional e também pessoas com pré-aposentadoria por tempo de trabalho. Na próxima terça-feira, acontece uma audiência de conciliação na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. Aprovada em São José dos Campos, uma nova lei do silêncio. Agora, a multa, que antes era uniforme para todos os casos, no valor de R$ 2.587, pode chegar a R$ 20 mil. Jenaína Rodrigues tem as informações. As multas para quem desrespeitar a nova lei podem chegar a até R$ 20 mil. Sobre o assunto, eu converso com José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão. Secretário, o que estabelece essa nova lei de desrespeito ao sossego público aqui na cidade? Olha, principalmente é um ordenamento dos níveis de ruídos, aquilo que é considerado perturbação do sossego público, seja na esfera pública ou privada, os comércios, serviços, os bailes que às vezes acontecem em áreas públicas, tudo isso é disciplinado na legislação, também os carros de som é disciplinado na legislação, e aí a postura, a fiscalização terão condições de aferir melhor tudo isso. E quem que vai poder fazer essa fiscalização nas ruas da cidade? Toda a nossa fiscalização de posturas, os guardas municipais, nós temos convênio com a polícia militar também que poderão fazer esse tipo de atuação, e também os agentes de trânsito, no caso, de carros que façam perturbação do sossego público em vias públicas. E essa era uma recomendação antiga, né, de ter uma lei mais rigorosa, é isso? É, a lei além de ser mais rigorosa, ela traz aí no seu capítulo, na sua leitura, todos os possíveis locais, serviços que possam cometer essa perturbação do sossego público. Caso que a gente tiver algum problema com essa perturbação, o que precisa fazer? Primeiramente, nós temos o 5-6, pode fazer a denúncia do 5-6, e provavelmente nós iniciaremos agora uma campanha de conscientização, e aí a população poderá ter acesso, como conversar, como saber mais da legislação também. Secretário, obrigado pela entrevista. Janaína Rodrigues, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. É, e vale lembrar que na lei anterior não havia classificação para a infração, que agora será de leve a gravíssima. A leve é de até 10 decibéis acima do limite permitido, e vai variar de acordo com a região. Nesse caso, a multa será a partir de mil reais. Já a máxima é de 30 decibéis, e acima desse limite, a multa pode chegar a até 20 mil reais. E veja a seguir, no Banho de Cidade, turistas lotam o litoral norte, que também recebe ação especial do grupo Bandeirantes, e ainda, a previsão do tempo para este domingo em toda a região. Para a certa agora, 6 horas e 58 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.